Meu nome é Neto e o meu é Michel e você está no Caboja! E hoje nós vamos fazer este robô com material reciclável. Tem várias tampinhas aqui, né? É um robô de garrafa PET, tampinha, o que você tiver de material reciclável aí. Então, tome nota! Estou usando aqui tampas de garrafas clássicas, pedaços de garrafa PET. Também vamos usar uma garrafa PET pequena, estilete, tesoura e cola quente. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Então, vamos lá! Vamos lá! E está pronto o nosso robô! Música E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, corra lá e se inscreva! Se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Dê um like! Compartilhe com todos que você quiser! Muito obrigado! Até o próximo vídeo! Vai voar! Vai voar! Tchau! 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 Tchau!